Esse vídeo é para você que está precisando fazer um empréstimo, um financiamento ou até mesmo ter acesso a um cartão de crédito com o seu banco, mas está encontrando dificuldade. A gente vai falar sobre o score bancário e o impacto que ele tem sobre a decisão do banco em liberar ou não o crédito para você. E aí, você quer saber tudo o que acontece no universo financeiro e receber muita dica bacana? É só se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para ser notificado quando uma novidade chega aqui. O score bancário é uma pontuação diferente do score de crédito, que é aquela pontuação utilizada pelas instituições financeiras e bancos na hora da análise de crédito. Essa pontuação é baseada na confiança que a instituição tem em relação a você e ela acaba interferindo também na hora da liberação de crédito. Essa pontuação, o score bancário, é baseado no relacionamento que o cliente tem com a instituição financeira. Quer ver só um exemplo? Vamos imaginar que uma pessoa é cliente de uma instituição financeira há algum tempo e acaba utilizando cartão de crédito e cartão de débito de forma consciente, pagando as faturas em dia, no caso. Não utiliza o cheque especial com frequência, acaba contratando serviços oferecidos pelo banco como seguro de vida e outros serviços, além de ter contas cadastradas em débito automático. Isso vai gerar a percepção para o banco de que esse cliente é um cliente que tem uma alta fidelidade com a instituição e que existe aí uma grande chance dele ser confiável. Então, essa relação de confiabilidade é muito importante. E o banco ou a instituição acaba acreditando que caso seja liberada uma nova linha de crédito para esse cliente, as chances dele fazer o pagamento, arcar com esse compromisso, são muito altas. Então, além de conseguir essa liberação, é possível também conseguir melhores condições durante o processo de análise com a instituição. Então, se você tem uma conta aberta, procure desenvolver uma boa relação com essa instituição. Quanto mais tempo essa relação existir e ela for positiva, mais chances de conseguir boas linhas de crédito com condições favoráveis o cliente tem. Consegui descomplicar a diferença entre score de crédito e score bancário? O score bancário é muito importante naquela agência em que o cliente se relaciona. Portanto, mantenha um bom relacionamento com o seu banco. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like porque ele é muito importante para a gente. Mas, se restou alguma dúvida aí, é só deixar nos comentários que eu mesma vou trazer as respostas para vocês. Tchau. 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 Tchau.